Olá pessoal de Natal da Sem TV, e eu também tô aqui ó, ligadinha no programa Em Cima do Trio, é pessoal, TV Fama aqui adora um carnaval, hein? Programa Em Cima do Trio, oferecimento RI19, a marca que mais cresce no Brasil. North Shopping, um lugar especial. Auria Autopeças, 21 anos de compromisso com você e cliente. Loteamento Brisas do Mar, em breve, LL Móveis. Eldora, em todos os sentidos. Cinquenta e um, verão, praia, carnatal, uma boa ideia puxa outra, beba com moderação. Sim TV, ligada no RN, em rede com você.